Filipe D.A. Se importa, quero te beijar agora Teu cheiro já me deixou louco É sério, não dá pra aguentar Faz um tempo, já sabe que eu tô te querendo Eu não escondo sentimento Só basta você se entregar Então vem, fica aqui, já tenho a mim Acredita, essa história não tem fim É amor, é amor Não me solta, não me solta Só me abraça, pode continuar assim Quero teu corpo inteiro coladinho em mim Não me solta, não me solta Só me abraça, pode continuar assim Quero teu corpo inteiro coladinho em mim Filipe D.A. Só pra chamar seu coração Se importa, quero te beijar agora Teu cheiro já me deixou louco É sério, não dá pra aguentar Faz um tempo, já sabe que eu tô te querendo Eu não escondo sentimento Só basta você se entregar Então vem, fica aqui, já tenho a mim Acredita, essa história não tem fim É amor, é amor Não me solta, não me solta Só me abraça, pode continuar assim Quero teu corpo inteiro coladinho em mim Não me solta, não me solta Só me abraça, pode continuar assim Quero teu corpo inteiro coladinho em mim Não me solta, não me solta Só me abraça, pode continuar assim Quero teu corpo inteiro coladinho em mim Não me solta, não me solta Só me abraça, pode continuar assim Quero teu corpo inteiro coladinho em mim Filipe de A Filipe de A Filipe de A Filipe de A